Hoje na reportagem da Rádio Clube, nós vamos conversar com o Rogério Mexicano, Secretário Municipal de Cultura de Patos de Minas, a respeito do GENG, os Jogos de Minas Gerais. Secretário, quais são as escolas de Patos de Minas que vão participar do GENG? Então, nós teremos aí várias escolas, a gente está aí com uma delegação de mais de 200 atletas em 7 modalidades. Esse ano uma novidade, a nossa co-irmã, o presidente Olegário, sediará o campeonato. Uma grande expectativa, eu conversei inclusive ontem com o prefeito Rennes, ele está muito ansioso, está preparando todos os espaços esportivos lá e tenho certeza que será um grande evento. E quais são as modalidades? Nós vamos participar com 7 modalidades, dentre elas, basquete masculino e feminino, futsal masculino e feminino, handball masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, xadrez masculino e feminino. Lembrando que nós temos grandes atletas aí nessa categoria xadrez que vem crescendo muito em Patos de Minas, tivemos inclusive um campeonato interno aqui na Biblioteca João XXIII no ano passado, que foi sucesso. E um esporte novo aí que vem crescendo, a gente tem muitos adeptos na cidade, tenho certeza que trará bons resultados para a nossa cidade. Mais especificamente, qual que é o apoio que a Prefeitura vai dar para esses atletas? Esse apoio a gente vem 100% com a questão de logística, né? Que uma vez que como é em outra cidade, nós temos as delegações, então a gente tem a questão do transporte, tem a questão de alimentação, como a gente está próximo aqui a Presidente Olegário, a gente vai fazer uma logística de ir e voltar, a gente tem essa facilidade pela distância e é isso aí, a gente tem uma grande expectativa, com certeza teremos bons resultados, lembrando que é de 13 a 19 de maio, né? Então, em plena mês de maio, que é o aniversário de Patos de Minas, vamos estar disputando o Geng e Presidente Olegário. Ah, sim, então não tem nenhuma chance de Patos de Minas sediar a Geng, não, vai ser em Presidente Olegário. Exatamente, esse ano foi o Presidente Olegário, foi pleiteou, né, esse ano, e o Rennes, por sinal, muito feliz, o Presidente Olegário, primeira vez na história que o Presidente Olegário sediará. E é muito importante fazer, né, esse intercâmbio entre os municípios aí, Patos vem sediando há vários anos, e esse ano o Presidente Olegário foi sorteado aí, presenteado com esse grande evento, que tenho certeza será sucesso. Eu perguntei do Geng, vai ter o Gime, que é o Jogos do Interior de Minas? Isso, posteriormente, né, os melhores classificados do Geng, aí serão classificados para o Gime. E além desses campeonatos, vai ter outros, mais especificamente para Copa Futsal, Copa Basquete, Handball, vai ter? Exatamente, esses são realizações diretamente, né, da Sectel, teremos as Olimpíadas Estudantis, que é sucesso, Copa de Futsal, Copa Feminino, então, assim, a Sectel esse ano está aí com algumas novidades entre elas, inclusive o Futebol Feminino de Sete, que teremos, inclusive, amanhã o Arbitral, convidar vocês para estar com a gente lá na Liga Patense, então, assim, a Sectel vem apoiando o esporte, independente da modalidade, tenho certeza que é um grande caminho aí para a gente valorizar os atletas de Patos de Minas. Por fim, qual que é a importância de se apoiar a esses campeonatos? Com certeza, né, como eu vim falando, a Sectel vem apoiando, né, como a Sectel é a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, o esporte faz parte, né, do dia a dia, dos jovens, ressocialização e formação, né, na verdade, o fato é que a gente tem, de última, a gente inaugurou a pista, né, de esportes radicais, que é de skate, temos aí hoje um atleta a nível mundial, que é o Filipim, que começou ali naquele espaço, então, a gente tem grandes atletas aí, independente de modalidade, nós temos grandes atletas, como eu falei, temos campeão mundial de bumerangue, né, às vezes as pessoas de Patos não têm nem esse conhecimento, então, acho que é importante, né, a Secretaria fazer essa questão de de estar apoiando 100% o esporte e o lazer, enfim, revitalizando os espaços, esse é o nosso objetivo, tenho certeza que o município merece e todo cidadão, quanto mais esporte, menos pessoas nas filas aí da UPA, e é isso aí, esporte é vida. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.